Vamos lá, galerinha. Página 13, volume 11, física D, 31, 11. Um corpo preso na extremidade de uma mola oscila em movimento harmônico simples com amplitude A. Desprezando-se as forças dissipativas, a energia cinética é igual à energia potencial quando a posição medida a partir da posição de equilíbrio for igual a... Energia cinética máxima, potencial zero. Energia cinética zero, potencial máximo. Perfeito. Toda hora o que está acontecendo é que energia cinética e energia potencial estão se transferindo uma noutra. Ele quer descobrir quando que elas vão ficar iguais, né? Para que elas fiquem iguais, a energia potencial elástica, que é Kx ao quadrado sobre 2, tem que cair pela metade. Porque aí, se ela cair pela metade, é que a metade dela se transferiu para a cinética. Se aquele tem 10 de energia cinética, ele vai ter 10 de potencial. Aqui ele vai ter 10 de cinética e em novo, aqui 10 de potencial. E assim vai, né? Ele quer saber qual é o ponto entre esse e esse, que vai estar 5 para cada uma. Como eu não sei quanto vai ser a cinética e a posição é definida pela potencial, eu tenho que pensar que a energia potencial estando pela metade, significa que a outra metade dela foi transferida para a cinética, já que a energia mecânica se mantém constante. Energia mecânica é constante. Que energia é a mecânica? É a cinética mais a potencial elástica. Isso é uma constante. Quando esta cair pela metade, a metade dela se transferir para essa. Então, eu quero descobrir... Isso aqui é o A. Isso aqui é o A. O X máximo é o A. Concorda comigo? Eu quero descobrir quando isso aqui vai ficar pela metade. Quando KX² sobre 2, quando vai ficar igual ao valor máximo dividido por 2? O valor máximo dela vai ser K, que é o da mola, a consideração da mola. A, amplitude ao quadrado, dividido por 2. O que é a metade disso? É isso dividido por 2. Igual a uma fórmula da energia da mola, eu vou descobrir o X em que isso fica pela metade. Legal? Agora, se tiver uma ideia filosófica, que A² sobre 4 é igual a KX². Pô, você só vai fazer uma vez na vida. Outra, essa explicação já vai nos permitir um monte de outras conclusões. Quando que a costa do carro tem que cair para que a energia cinética dele vá para a metade? Tudo que for o quadrado nessa vida agora, depois a gente vai saber quanto aquela coisa tem que reduzir para o resultado dela ficar pela metade. Esse que é o bacana dessa questão, é uma questão que a gente só vai fazer uma vez na vida. Então, corta, divide por 2 os dois lados, corta o K os dois lados, A² passa raiz quadrada, raiz de A² sobre 2. X fica A sobre raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 em cima e embaixo, A raiz de 2 sobre 2. Então, está ali. É só, na verdade, você reduzir para 70% do que era. Isso aqui é 1.4, né? Dividido por 2, 0,7. Então, você multiplica por 0,7, mais ou menos, 70% da pessoa do carro. Está 100 por hora. Caiu para 70 por hora, a energia cinética já é metade. Meu Deus, a chance de morrer é muito menor. Não é só 30% menor, é muito menor. É isso aí. Legal essa questãozinha, garoto, bonita. O cara lê ela, não dá nada, né? É 1 sobre 2, é metade. O cara vai seco, né? Não, que é o quadrado, a energia. Raiz de 2 sobre 2, a letra D. Bonita questão. Só questão máxima, galera. Estou orgulhoso. Vamos para a próxima. Vamos bater o recordinho entre Galácteos e questões resolvidas. Vamos lá.